Um posto de combustíveis às margens da BR-116, em Iapim, foi assaltado. Segundo o boletim de ocorrência, o criminoso chegou em uma motocicleta, estacionou o veículo no pátio e foi até o escritório. Ele que tá chegando aí? Olha lá. Olha lá, chegou armado. As câmaras de segurança registram parte da ação criminosa. Aproximadamente 5 mil reais que estavam no caixa foram levados. O homem que já foi identificado pela polícia militar ainda não foi preso. Os militares suspeitam que a moto utilizada tem sido roubada na zona rural de São Domingos das Dores. Qualquer informação que possa ajudar a polícia pode ser repassada através do 190 ou do 181, diz prenúncia. Como é que pode? Chega com a arma. Aí, meu amigo, aí já é tormento. Porque a pessoa, quando vê o outro com a arma na mão, liva. Olha lá. E o terror? E a gritaria? Todo mundo... Oh, rapaz, correu? Tem um rapaz lá que correu. É, gente. Tem que tomar cuidado, hein? Olha lá. Tem um rapaz só correndo. Olha lá. Mandou colocar... Todo mundo coloca a mão pra cima. Olha lá, rapaz lá. Camiseta branca, ó. Ó. Na hora que o rapaz vem pular de cá com a arma de fogo. O que que ele faz, ó? Não pode fazer isso não, moço. Olha lá. Ó. Correu. É, extinto sobrevivência também. Fazer o quê? A gente fica aqui no ar-condicionado falando... Não corre não. Não reage não. Não faz isso não. É... Mas não tem jeito, né?